A estreia da apresentadora Júlia Pinheiro nos palcos do teatro. Acompanhado pelo marido, Rui Oliveira, o apresentador da TV assistiu-a à estreia de peça Monólogos da Vagina, que aconteceu esta quinta-feira à noite, no Teatro Armando Cortês. Não podia perder, a Júlia Pinheiro é das mulheres mais importantes da minha vida, explica, quando questionado sobre o fez deslocar-se à casa do artista. Questionado se sente saudades de dividir o ecrã com Júlia Pinheiro, Gocha garante que os dois estão muitas vezes juntos. Eu estou com ela sempre que nós quisermos, em almoços e falamos imensas vezes, refere. E será que Manoel Luís Gocha também teria a mesma coragem que Júlia Pinheiro e aceitaria fazer uma peça de teatro? Fazer os monólogos do pênis? Por que não? Era uma grande ideia, mas era preciso estar escrito. Fui ator profissional durante dez anos, quando se atoresse ator para sempre. Por que não voltar ao palco? Atira. Depois, Gocha garante que caso voltasse a ser ator não temia ser despedido. Recorde-se que Raul Solnado despediu-a do elenco de uma peça de teatro quando o apresentador da TV ainda ainda não tinha entrado no mundo da televisão e não era conhecido do grande público. Hoje em dia já era difícil despedir-a-me porque hoje em dia eu já sou o Manoel Luís Gocha. Mesmo que vá muito mal, as pessoas vão ver. Garante. Contudo, recusa assumir tenha um estatuto na sociedade. Não tenho estatuto? Essa coisa de estatuto é uma treta. Mas já tenho um nome. Quanto mais não seja iam ver-me ao teatro para dizer vamos lá ver como é que ele vai mal. Brinca. Confrontado com a polémica entre o marido, Rui Oliveira, e a TVI, Manoel Luís Gocha não quis alimentar mais o assunto. Eu estou aqui para ver teatro. Eu estou aqui para ver a Júlia. Estou muito bem com a TVI e a TVI está muito bem comigo. Asegura. Recorde-se que no fim de semana passado, a quando do segundo dia de Portugal fez-lhe a Ná, na Alfândega do Porto, o marido de Manoel Luís Gocha arrasou a estrutura da TVI e deixou alguns elogios à concorrente SIC, assim como ao programa de Cristina Ferreira. Eu não posso elogiar a TVI. Os apresentadores são muito bons. Agora não se pode ter apresentadores muito bons e ter uma edição péssima e ter toda a estrutura por detrás de todo o programa. Os apresentadores só têm de apresentar aquilo que lhes é posto como temas, se a estrutura não está bem montada. Logicamente os apresentadores por si só não conseguem, afirmou Rui Oliveira, no evento de moda. Depois disso, Helena Furjas, diretora de comunicação da Estação de Calos de Baixo, reagiu às palavras que este tinha proferido. Furjas alegou que não quer na TVI alguém que não se sente bem naquele canal. .